Hoje é dia de rotina capilar E vai ser com foco de reconstrução Porque eu vim me tocar aqui e tem seis meses que eu não faço reconstrução no meu cabelo, gente E eu procuro fazer uma vez no mês E eu não sei como que aconteceu Ficou seis meses sem fazer reconstrução no meu cabelo Desde a época que eu queria que meu cabelo crescesse E aí eu fiz a risca o cronograma capilar Aí eu mostrava lá no aplicativo as etapas que eu tinha que fazer por ordem Eu tinha noção ali da reconstrução capilar Então eu sempre fazia e sabia que eu tinha que fazer ali uma vez no mês Porque meu cabelo é saudável, então eu não preciso fazer com tanta constância Desde então, depois que eu parei de seguir o cronograma capilar risca Porque meu cabelo já deu uma boa crescida Eu sabia que uma vez no mês eu tinha que fazer reconstrução capilar, né? Pois bem, menina, eu esqueci Eu tenho três tipos de reconstrução capilar aqui Eu tenho esses dois tipos aqui que são da Novex Esse aqui é queratina líquida da Novex E esse aqui é tipo empumada E esse daqui, ele tá nesse potinho aqui Porque ele tava na metade do pote e eu trouxe ele de Rio Branco Então eu já tô com um bom tempo com ele Esse aqui é o Danieli Gold, eu vou tá colocando a foto dele aqui Eu tenho esses três tipos de reconstrução Inclusive eu tô achando que vai acabar vencendo Porque eu uso só uma vez no mês e pelo visto, né? Esqueci já de usar seis vezes Porque já são seis meses que eu não uso E aí hoje eu vou tá fazendo reconstrução no meu cabelo Eu tava usando esse aqui da Danieli Gold Porque eu quero que ele acabe logo Ele tá só esse daqui Ele, como é de borrifar, já pediam o cabelo Que meu cabelo tá quase ali no chão Inclusive eu tentarei cortar ele Não irei cortar hoje, mas logo em breve Mas pra ser sincera com vocês Eu amo esse daqui Sério, é o que eu sempre uso Recarga de queratina E ele rende demais, gente Você comprando esse daqui uma vez Tá com Deus, entendeu? Nem se preocupe tão cedo Nessa embalagem aqui Explica mais ou menos como é que deve fazer, né? A frequência de uso Cabelos fracos e quebradiços Realmente fracos e quebradiços Tipo assim, nível tivo corte químico Esse aqui da Novex indica usar uma vez por semana por um mês Passou esse um mês Você tendo esse cuidado mais excessivo, assim, né? De uma vez por semana Nos próximos meses você vai fazer a cada 15 dias Mas assim, gente Eu, se o meu cabelo estivesse muito fraco Eu acho que eu passaria duas vezes no mês no máximo A cada 15 dias Não sei, porque você não pode usar queratina demais, tá? Fazer reconstrução capilar Você não pode fazer muitas vezes Cabelos saudáveis, usa a cada 30 dias Ou quando julgar necessário Evite o excesso de aplicações em cabelos saudáveis Para que os fios não fiquem excessivamente rígidos E percam o movimento natural Então não pode fazer reconstrução capilar excessivamente, tá? Pra quem tá com cabelo quebradiço, fraco mesmo Assim, que sofreu corte químico Aí que pode pensar ali em passar umas duas vezes do mês, tá? A cada 15 dias Fica melhor Então assim, eu não tive tanto prejuízo Passando seis meses sem fazer reconstrução capilar Mas, como eu falei, desde a época que eu tive conhecimento Do cronograma capilar De como funciona De cada etapa Eu gosto de fazer a reconstrução capilar uma vez no mês Pra poder manter meu cabelo ali, né? Do jeitão dele E espero lembrar de fazer no próximo mês, né? E está no final do mês de maio Final do mês de junho Eu faço novamente Então hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês A minha rotina capilar Fazendo a etapa de reconstrução, tá? A etapa de reconstrução não é nenhum bicho de sete cabeças Gente, é super tranquilo E você deve seguir exatamente como diz Cada embalagem de reconstrução que você fizer Porque, dependendo da marca Difere a forma que você tem que passar, tá? Como eu vou estar usando o Danieli Gold hoje Que é esse daqui Eu vou estar usando de uma forma diferente Essa recarga de queratina, por exemplo Ela indica você usar a fonte de calor Pra melhorar mais o resultado Então, vai aí da sua preferência Qual que você vai usar, né? Aí é só seguir o modo de uso da embalagem Vou fazendo o pré-pull aqui Tô usando o da Scala E vou deixar agindo alguns minutinhos E na reconstrução capilar Eu escolhi também a linha pra lavar o cabelo Da Dream Cream, da Lula Tá? Porque é uma linha muito boa E você precisa pegar uma linha muito boa Pra você fazer reconstrução capilar E o seu cabelo não sofrer tanto, tá? Porque eu acho que o seu cabelo fica meio cansadinho Após a reconstrução Então eu escolhi aí a linha da Lula, tá? Esse da Danieli Gold Pede pra gente lavar o cabelo Primeiro com shampoo, né? Normalmente Aí você lava uma ou duas vezes Vai da sua preferência Depois que lavou Só com shampoo Você vai passar o spray, né? Por todo o comprimento do cabelo Gente, eu passei bastante aí Porque eu quero que acabe logo Eu não sei se tem problema Passar demais aí Mas eu passei todo o comprimento Principalmente na parte de trás do cabelo Que tem bastante ponta dupla Pra poder melhorar Depois Deixei 10 minutos no meu cabelo E aí que eu vim passar o creme Sem ter tirado a queratina do meu cabelo Tá? Só vim diretamente com o creme Depois dos 10 minutos Passei no cabelo todo E aí a quantidade de tempo depois É o tempo que o seu creme pede No caso da Dream Cream Pede 3 minutos Passei esses 3 minutos E aí enxaguei o cabelo Enxaguei bem, né? Pra tirar aí algum resquício da queratina E também tirar o creme Lembrando que essa é a forma Da Nelly Gold, tá? De fazer o modo de uso dele E pode alterar dependendo da sua queratina Então Acabei passando aqui um tempinho Com meu cabelo secando a natural Mas Vou secar já aqui No secador com vocês, tá? Notei um pouco de frizz Mas assim Eu nunca curti reconstrução O que meu cabelo ainda se dá mais mesmo É aquela pomadinha lá da Da Novex Que eu tinha falado pra vocês É o que eu menos sinto frizz No meu cabelo Vou estar usando esse creme capilar Da Jaco Janine Que foi Que veio na Acho que na última edição da Glam Ele tem muita coisa, gente Ele é um finalizador 15 em 1 E como A etapa de reconstrução É uma etapa mais chatinha Assim Pro cabelo Digamos assim Que não fica Essas coisas todas Sabe? De hidratação Porque na verdade Nem é esse o intuito Da reconstrução Não é hidratar Mas enfim Aí eu Vou dar um up aqui Através do finalizador Colocando uns pouquinhos aqui Pra não correr o risco de pesar Meu cabelo acabou secando bem rápido Mas ainda tem umas partes molhadas aqui Aí eu vou secar com vocês, tá? Mas enfim Eu não curto muito reconstrução Eu faço mais pela saúde do cabelo Eu gosto mais de nutrição Meu cabelo ama nutrição, gente Vou secar aqui rapidão Lembrando que ele também tem proteção térmica Tá o finalizador? Então pega alguma coisa aí Com proteção térmica Pra ajudar também Tem que proteger o bebê Não adianta querer fazer o cronograma Capilar direitinho Se tu taca a quentura no teu cabelo E deixa ele queimar todinho Aí com a quentura E tu não protege ele Pronto Eu acabei de secar aqui ele Vou passar um óleozinho aqui nas pontas Vou pegar, inclusive, da mesma marca, tá? Nelly Gold Nelly Gold é bem famosinho nos mercados, gente Vocês encontram facilmente E uma dica que eu dou é Use uma máscara boa Quando for fazer reconstrução Porque o cabelo fica meio cansadinho Após a reconstrução E pelo menos no meu Eu acho, assim, que fica bom Você fazer com uma máscara boa, sabe? Porque senão o cabelo fica uma palha, gente Depois, sério Eu já fiz reconstrução com máscara barata E o meu cabelo ficou muito ressecado no comprimento Bem, e aqui meu cabelo está pleníssimo Em questão de ressecamento Ele não... Depois de uma reconstrução Minha querida, ele tá pleno Já tive resultado de meu cabelo estar com a ponta Só a palha, entendeu? Então faça a reconstrução com uma máscara boa Porque senão Seu cabelo vai ficar muito ressecado Ó, ele não tá ressecado Tô achando meu cabelo bem brilhoso até Não sei se vocês vão conseguir ver, gente Eu tô ceguinha Não tô conseguindo ver vocês E nessa película, gente Comprei uma película aí de privacidade Mas que troço chato Não consigo enxergar nada Mas é isso É, eu vou fazer uma etapa de reconstrução Daqui no mínimo um mês, tá? Porque meu cabelo tá saudável Tá de boa Eu faço isso aqui mais Pra fazer uma manutenção ali, né? Dar uma proteínazinha pro cabelo Não deixar ficar fraco Ao ponto de ficar criando ponta dupla também, né? Ponta dupla também é sinal aí de um cabelo que tá fragilizado Ao ponto de ele ficar se repartindo assim no meio, né? Então é bom fazer uma reconstrução ali De vez em quando Pra poder manter a saúde do cabelo Mas é isso, hoje o vídeo foi ótimo pra lembrar tu Se tu não tava fazendo reconstrução no teu cabelo Tem misturas caseiras também pra fazer reconstrução no cabelo, tá? Eu já fiz com ovo, mas também tem com gelatina Eu vou tá colocando aqui um vídeo nos cards Quando eu fiz receita caseira pra cada etapa do cronograma capilar E aí vocês podem clicar lá pra poder ver a receita que eu fiz Pra reconstrução capilar Caso você não tenha produtinhos pra reconstrução Mas eu tô deixando também aqui embaixo nos comentários O link do Daniele Gold Caso vocês queiram testar, tá? Ele é baratinho até E ele é super fácil, tranquilo de usar Não tem muito segredo No mais é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vai deixando like se tiver gostado Se eu tiver ajudado Me diz aí qual é o teu produto de reconstrução capilar preferido Que eu também gosto Sabe que reconstrução eu nem pesquiso muito Tipo eu tenho tanto produto aqui de reconstrução Que eu nem tô procurando mais Mas me diz aí pra eu poder ficar aí, ó Por dentro das coisas Se inscreve no canal pra fazer parte da família E me acompanha nas redes sociais Pra gente ficar juntinha por mais tempo Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinho